E ainda falando sobre Foz do Iguaçu, terra das cataratas, lá a gente sabe que o Parque Nacional é um dos mais visitados do Brasil. E começaram a realizar por ali o censo para a contagem da população de onças pintadas. Dezenas de câmeras estão espalhadas em áreas estratégicas da mata para acompanhar a rotina, o dia a dia desses animais e aí fazer esse levantamento que é muito importante. Vamos ver. São 80 pontos de monitoramento dentro do lado brasileiro do Parque Nacional do Iguaçu. Além do registro da espécie, da alça pintada, a gente também tem a data e o horário que fica impresso no registro para a gente saber quando esse indivíduo passou por aqui e também o horário que ele estava ativo. Se ele estava ativo mais durante o dia ou se ele estava ativo mais durante a noite. Hoje, cerca de 90 onças vivem no parque entre o Brasil e a Argentina. Somente do lado brasileiro circulam uma média de 25 felinos. A maioria já é conhecida dos biólogos. Onde tem onça, tem vida. Porque como ela precisa de uma área muito estruturada, quando ela está presente lá, todos os serviços ecossistêmicos estão funcionando super bem e todas as outras espécies também estão indo bem. Esse monitoramento é feito pelo projeto Onças do Iguaçu, no lado brasileiro, e pelo projeto Jaguaretê, do lado argentino. Nos dois países, foram instaladas 250 estações para cobrir uma área de 500 mil hectares. Esse monitoramento vai levar 90 dias. Mês a mês, os pesquisadores vão analisar as câmeras, trocar baterias, memórias e coletar as imagens. O censo das onças pintadas é realizado a cada dois anos. Desde que ele começou, foi possível perceber um crescimento populacional desses felinos. Na década de 90, a espécie quase foi extinta aqui no parque. Ela teve uma estimativa de 10 indivíduos. Pensa, uma área de 180 mil hectares é muito pouco. Então, com trabalhos em conjunto com a fiscalização, trabalhos com a comunidade, a gente vem conseguindo, ano a ano, fazer com que essa população consiga ir crescendo. E assim que tivermos o resultado, então, desse censo, dessa pesquisa, é claro que nós vamos preparar aquela reportagem para contar para você quantos desses felinos, desses animais, estão no nosso Parque Nacional do Iguaçu. Agora tem um outro felino, gente, que está aí, ó, perambulando, e o pessoal está desesperado à procura, hein? A Diana Lutz e o Eloy Piana estão à procura desse gatinho aqui, ou o Sam. Ele foi visto pela última vez próximo ali da Associação Panambi, na Vila Industrial de Toledo. O casal está oferecendo, inclusive, uma recompensa de 500 reais para quem encontrar o animal. O telefone ou os telefones são esses que aparecem na tela. Você aí viu, por acaso, o Sam? Entre em contato urgente com o pessoal. O povo está sofrendo aí com a ausência do animalzinho, viu? Vamos ajudar. Importante a gente falar de solidariedade, né, em todos os aspectos. Enfim, se puder, colabore com essa causa também.